Volta essa vez, calmo de fogo E a negação que orina O que eu tenho é quase nada Mas que o sol com o amigo Tá noqueceu e vem chorar comigo Uma palhoça no canto da serra Seu nosso amigo Largo o que é seu e vem chorando Vem chorar comigo Aqui é que eu vou estar pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Vem o violão que é pra noite de lua Vem a varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo 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 A negação que orina Vem morar comigo O que eu tenho é quase nada Vem morar comigo